Indonésia, equipas de busca e salvamento tentaram quarta-feira encontrar 151 pessoas ainda desaparecidas devido ao terramoto que atingiu o Java Ocidental na segunda-feira. Israel, duas explosões, inculdiram perto das paragens de autocarros em Jerusalém na quarta-feira, matando uma pessoa e ferindo pelo menos 14 outras, nunca a polícia diz que parece ser ataque de militantes palestinianos. Bélgica, Parlamento Europeu, designou quarta-feira à Rússia como estado patrocinador do turismo decisão que é em grande parte simbólica e que irritou o Moscovo. O Reino Unido dirigindo-se ao Parlamento do Reino Unido, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa exortou terça-feira as nações ricas a financiarem a ação climática nas nações mais pobres. Os Estados Unidos, pelo menos as pessoas, foram mortas em tiroteio numa loja no estado da Virgínia na noite terça-feira. A polícia diz que o atirador foi encontrado morto no local. Legenda Adriana Zanotto